Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Cara, coroa, rapaziada Pode escolher aí, Jai Vamos de cara, né, mano? É isso, pai, deu cara Sem usar droga, sem usar droga nenhuma A polo começa aí, mano Vai então, apoleira Demorou, vamos que vamos Eu fui a coroa, honrando minha coroa Porque pra sempre rimar eu tô dando coração Você pediu o cara, mas você falou que vai de cara A única coisa que você vai é de cara no chão A polo rima com má disposição Vai matando vacilão, pra mim é um cuzão A polo é tipo o Goku e o Gohan, é uma fusão Na sua mente eu causo confusão Matou esse cara e me se fraco, mano, você fala besteira Dia é look e é baiano, não vai de cara No chão, vou dia aqui, mano, sabe, é capoeira Mata esse cara agora na batalha, mano Percebeu que agora, mano, você sabe que é o drone Você fala de coroa, só que não é só coroa É a coroa que te deu a espone Eu tô pra besouro Se o assunto for capoeira Já você é o primeiro capoeirista Que nunca conseguiu levantar de uma rasteira Mano, na moral, seu freestyle aqui é ruim Pra mim você é só massa de manobra Na verdade, mano, sou a cima que é rasteira A curte é sua pauta e a cultura é de volta Na verdade, mano, ei Mata esse MC, percebeu agora que o JL ginga Na verdade, mano, você pode ser besouro Eu não tomo rastoura e cê é angola Me chame de mestre bimba Cara, você não sabe fazer freestyle Percebeu que agora, mano, você sempre manca Cala a boca, mano, que você é na MC Se você nunca foi capoeira, meu mano, cê é faixa branca Você tá abordando assunto de uma forma muito superficial Que eu saiba, mestre bimba não é da Angola E sim, ele é lá do regional Mano, cê tá sendo burro e não mostrando potencial Na moral, você é um animal Mas pra mim você rima tão mal Que eu te ganharia beat de atabaque ou beat de bimbal Eu falei que era da Angola Tipo da Angola, preto, mano Percebeu que cê não caminha Quer falar de Angola, capoeira Então você me chama até de mestre pastinha Cara, cê não sabe fazer nada Percebeu que agora, mano, você sabe que é na moral E falar de pastinha poderia falar de pasta Porque você tá com o bapu, mano, cadeia dental Aí, meu pai é mestre de capoeira Tá aqui pra confirmar que isso é hipocrisia O mestre bimba não é da Angola, seu trouxa Ele nasceu na Bahia Para de ser burro, mano, na moral Não é verdade, pai? Acabou de concordar pra você ver que é um animal Que você é burro e agora sua casa cai Mano Sabe que eu sou do gueto Não falei de Angola, capoeira Falei de Angola, descendente de preto É isso que eu mato agora na batalha, mano Percebeu como vai? Mais um otário, mano Só podia ser a polo pedindo mais coisa pro pai Ai, meu Deus Acabou, acabou? Eu tô fechando Caralho de nada, hein? Cê é louco, mano De nada Na verdade, pai Ele tá jantando aqui do lado Pô, não quer o vulgo dele, ó, pô? É verdade, pai Peixe cru, viado Não conheço o brabo, né? Salve aí, peixe cru Brabo, mano Tamo junto, satisfação, viu? Satisfação, mano É peixe cru É um brabo É um brabo Ele não tá ouvindo aqui, não Porque tá no fone, né, caralho Senão não dá pra... Não, mas Manda um salve pra ele aí, pô Aí cê fala Te mandaram um salve aí, ó Ele mandou um joia aí pra vocês A galera mandou um salve pra você É, então Obrigado Bixão é assim, rapaziada Pra quem não sabe Ele deu um puta depoimento aí no estadual do Apollo Que foi campeão, velho Nem fala É muito bom aquele vídeo, velho Aquele vídeo é muito bom, mano Pô, galera De verdade, mano Tenham pais E sejam pais Como o pai do Apollo apoia ele Na caminhada do rap, brother Cê é louco, mano Máximo respeito aí, mano Exemplo, velho Exemplo É isso aí mesmo Aquelas coisas lá 1x0 Filho do mestre Bimba aí, ó Jaya Lute É o bravo mesmo Filho do mestre Pescu Não bora 1x0 pro Jaya É isso 1x0 pro Jaya Lute Vamos que vamos Vamos nessa, vamos nessa Terminou, começa Só vai, menino Sem dó Eu mesmo, eu mesmo Ok Sejam pais Como o pai do Apollo Sabe que agora eu não me controlo Sejam pais Como o pai do Apollo Não sejam MC Como o Apollo Porque esse cara é muito ruim, mano Percebeu que agora eu mato na rima Ele tenta fazer isso Mas não consegue, mano Deixa de atingir Carai Eu vou ser um pai bom Pro meu filho eu comprar até um carro Já você, quando eu tiver um filho Vai ser pau no cu, não vai sumir Vai comprar cigarro Vai achar que é bonito fazer isso Na moral, cê vai despedir do menino E o pior é que um cigarro nem vai ser bom Vai ser da marca Samaria Que cigarro, mano O que é que você tá falando Percebeu que agora já é improviso É por isso que eu vou fazendo com esse cara Agora, mano, já é inilisto Você quer falar de cigarro, mano Cê percebeu que agora você só sonha Nesse cigarro Mas se for preciso Pra criar meu filho Eu vim dar até maconha Ah, na moral Cê vem de maconha Ó as ideias que cê tá falando Disso aí devia ter vergonha Porque nós é profissão artista E agora cê corre comigo Eu vou ser sempre profissão artista E nunca que profissão perigo Ah, nunca profissão perigo Só que agora eu tô no compromisso Tô dizendo, mano, que é o que eu quero Mas o sistema nos conduz a ter isso A fazer isso A querer isso É por isso que você já sabe, né, mano? J-A-Luke te matando Aê, eu entendi que você não tá conseguindo rimar E nem bota lá o clima Você tá ganhando dinheiro vendendo droga Já que você tá vivendo de rima E sua rima é uma droga Na moral, hipocrisia A única diferença é que sua rima é uma droga que não vicia Mata esse cara, cê sabe, mano? J-A-Luke no Emertiolat Certamente eu tô vendendo droga E tô posta na fresta É a droga que bate Cara, você sabe como é que eu faço, mano? Agora você sabe que eu já mato nesse free Certamente é a droga que bate Eu batendo nessa droga de MC Ah, batendo nessa droga de MC As ideias que você passa, meu mano Você tá ligado que agora você nunca mandou o Stare Free A Paulo vai mandar na rima Você deve estar a pancadão só de cocaína Mas o assunto é droga Eu honro o meu pai E também a minha mãe, minha heroína Acabou, acabou, acabou Acabou, papai Acabou, acabou Acabou, papai É, rapaziada Eu quero geral do chat votando, hein Geral Acabou, Ti Volta aí pra nós Volta aí pra nós aí Ai, vai estar pedindo voto, parceiro Eu acho que é J-A-Luke J-A-Luke tá aparecendo o vereador Não, viado Falei pra vocês votarem aí, viado Tem da manga rosa Tem da manga rosa aí com você? Eu quero 5,1 Viado, viado Então, viado Só tem um salve pra instalação, mano A firma tá fraca A firma tá brincando Só comercial Ih, cara Deu terceiro, parceiro Terceiro round, né Quem vem de cara e coroa agora? Eu escolho o coroa Ah, tá ligado, né Que achou o iPhone Galera, chuva de Pog Porque vai ser o último round da noite Certo? Deu cara? Deu cara? Deu cara, deu cara A Paulo começa, então Eu começo, é isso mesmo Vai na bola Vai na bola Certamente quer que você falou nesse free Você certamente sabe, mano Que J.A. Luke é MC Nunca roubei, já vendi Só que isso é disciplina Foda-se o meu passado No futuro agora eu vivo com rima Aê Você vive com rima Você fala que você vive com rima É tipo filme O seu passado te condena O Apolo é seu futuro E seu futuro te extermina Assim que eu rimo aqui na base Como eu disse Seu futuro te extermina Só que o meu rap tá em alta Mesmo em tempos de crise Pode me chamar de vibra Na verdade, mano Como é que eu vou matando Esse cara pra mim Você só é ignorante O futuro te extermina Você quer ser o exterminador Do futuro natural Ser ousana na bolidante Porra A minha rima eu faço desse jeito Que tá pra ser isso, mano Eu mantenho o respeito Você quer fazer como eu faço Só que você não consegue Porque você é um emice Com desfeitos Anabolizante nada Disso eu não preciso De usar em nenhum dos intervalos Mas minha potência É pique de Ferrari Com as punch Que vem com 300 cavalos Aê Maluco, você tá ligado, mano Que você é muito ruim Na rima, você tá de embalo Como eu falei Até de cavalo Sobre o seu túmulo, mano Eu vou cavar Mano, matam esse cara Pense meu Que agora você é fraco Você apanha de tamanho Você fala que é 300 cavalos Depois que eu ganhar Essa batalha O chaco mesmo é de cavalo branco Otário Você sabe que eu tô falando Do risco Você não consegue Porque você é fraco pra fazer Mas percebeu que sempre que eu mato O Apolo, ele vem mandando Mais uma resposta Quer dizer Eu tô mandando rima aí Contando história Só pra mostrar o quanto Você é cuzão Muito bem você beber Cavalo branco Vai acabar cavalo manco E morrer igual Napoleão Porra, você acha que você é bom? Na moral, meu mano Você é um boçal Igual Napoleão Eu vou fazer uma revolução Só que no tempo atual Na verdade eu mato esse cara, mano Isso daqui Você sabe que eu não Chaco biotônico Na verdade nem é cavalo branco Nem eu tacou Porque eu te mato Na batalha É incolô Eu sou da alcone Contário Mato esse cara Percebeu que agora Mano, o que é que eu tô fazendo? Você não consegue, mano Porque quando é pra fazer Rima de Yaluk E ele que tá desenvolvendo Aí Cabu, cabu Ah Nossa Chora, velho Foi da hora Foi da hora Pelo amor de Deus, menino Meu pai Foi da hora Jesus Apaguei luz E ó Vamos anunciar aqui O campeão certo, mano Fala pra nós, hein Mano Apolo 66% Mano 2x1 Mano Campeão da noite Porra, da hora Da hora, moleque Aí ó Menor aí Agora eu fiquei feliz Demorou Da hora demais, mano Tamo junto, Jair É nóis, viado Tá ligado? Tá no coração Batalha foi da hora Se fosse ao vivo Pessoalmente assim Ia ser mais da hora Vixe, viado Bagulho ia pegar fogo, mano É, meus amigos Tá ligado Bora fazer o freestyle Dos campeões aí Continuem aí Ô, mano Satisfação aí geral Que assistiu até agora Tá ligado É nóis mesmo Tá ligado Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema